O dia, para passar o roteiro inteirinho e ainda não vai tocar o leque-leque, quase não tocou, né? Ninguém tocou o leque-leque, que isso aí? Ah, eu já não sei o que cura pra tala, o bloco é nada, com salário a casa, ninguém se aguentar Eu não tenho mais onde comer, primeiro braço Fechado quando levou o meu carro, agora eu vou conversar com ele Será que ela vai querer? Agora vou saber Juninho, é o Juninho de Papagundes e Fernando Zino também Quem tá pra ele, a parte do Pau da Milho, Juninho, tá pra ele Quem gostou, bate palma e faz barulho, gente Eu tenho orgulho de conhecer a história desse competidor No primeiro rodeio que nós cruzamos na vida Foi lá no Ibiraremos, muitos anos atrás Nós batemos uma bola E ele ligeirinho, pra lá, pra cá Nascido no Ribeirão dos Índios, uma cidade pequena Mas, como a gente tá conversando, Zé Milton frisou E é realidade, hoje Ele reside em Pacaembu, Marcel Hoje, ele vive aqui nessa terra, o menino que vem ganhando os rodeios Acorda cinco da manhã, Marcel, pra puxar na teta de vaga Retireiro, sertanejo, do estilo do Neylovan Tomazelli Não tem que agora, Marcel, transferir ele do Ribeirão dos Índios Pra Pacaembu, não é, gente? Olha o tanto que a galera de Pacaembu gosta dele Porque ele vai levar pra Pacaembu o nome da terra Pro barreiro, pro povo, fã campeão na minha terra Polônio, o sentimento sertanejo Um dos rodeios mais difícil de se ganhar Do Brasil Vem ganhando tudo Por isso, recebo carinho, Juninho Do povo de Pacaembu Uma salva de palmas com muito amor É, chegando logo nos índios 73 pontos Segura, João Vitor Segura, Pofoca Olha